Bom, e desde março nós passamos a lidar com as restrições que a pandemia do coronavírus trouxe. Tem sido difícil pra todo mundo? Tem, né? Mas não é só a gente que sente tudo isso na pele. Aqui no Vermais a gente também trata sobre assuntos sérios. Os nossos pets, por exemplo, também precisam de atenção redobrada nesse período. Eu fui consultar um especialista no assunto e agora a gente vê todas as dicas. Animais de estimação estressados. Cães que estranham pessoas com máscara. Alteração no comportamento. Estas são algumas consequências percebidas nos pets durante este período de isolamento social. A análise é do especialista em comportamento animal, André Bressan. Para o educador de cães, é importante os tutores ficarem atentos aos sinais. Então, Gico, os principais sintomas, eles são associados ao estresse de maneira geral, né? Eles não têm como saber que a gente se encontra num regime de quarentena, né? Isso é algo que a gente não consegue verbalizar, não consegue explicar para eles. Mas eles conseguem perceber as mudanças no ambiente e no comportamento dos tutores. Os principais sintomas de estresse em cães são vocalização excessiva, né? Os latidos, lambedura, irritabilidade, agressividade. São sintomas que requerem um pouco de atenção e carinho. Bressan, que tem uma creche em um hotel para animais, estima que houve um aumento entre 30% e 40% na procura por atendimento especializado devido às mudanças de comportamento dos pets. Na hospedagem, foi registrada queda na procura, pois os tutores ficaram mais em casa. O cachorrinho era extremamente sociável, com chegada de visitas, parentes, amigos, enfim, era bem tranquilo. E esse cachorrinho começou a desenvolver um pouco de dominância relacionada aos tutores. A presença dos tutores em casa 24 horas acabou desenvolvendo um hiperapego e eles acabaram ficando muito ligados. Não tendo a disciplina necessária, o rigor necessário na relação, esse cachorrinho tomou uma posição de liderança e acabou se incomodando com presenças alheias, com visitas. Então ele começou a desenvolver uma agressividade e aí a gente agora está trabalhando para reverter esse quadro. Segundo o educador Canino, dos 300 animazinhos atendidos por ele, atualmente cerca de 15% não se adaptaram ao uso de máscara pelas pessoas. Alguns ficaram até agressivos. Bressan recomenda alguns cuidados para evitar que os cães reproduzam estresse humano nesse período de isolamento. Sabendo qualquer tipo de comportamento anômalo ou surgimento de algum comportamento, como a gente falou na pergunta anterior, em que ele não observava ou que acabou aparecendo nesse período de pandemia, o ideal é que se tente manter a rotina o mais próximo possível do que esse animal tinha. Legenda Adriana Zanotto